Ben, pode buscar o scanner de diagnóstico? Sim, claro. Já volto, rapidão. Desculpa. Posso te ajudar? Ah, só estou procurando um scanner de diagnóstico. Ah, é melhor dar uma olhada no subsolo. Cara, o que você está fazendo aqui? Estou procurando um scanner de diagnóstico. Cara, dá uma olhada na base, vem pra lá. Ah, quer saber? Olha, pega uma carota. Esse aqui? Com aquela. É melhor dar uma olhada na base de diagnóstico. É melhor dar uma olhada na base de um scanner de combustível. Tem algo interessante aí embaixo? Eu... Estou procurando um scanner de diagnóstico. É claro. Aqui está. Pare de brincar com ele. Use esse aqui. E aí, Ben? Você se perdeu, foi? O scanner de diagnóstico. Legal. Acha que pode me trazer um torquímetro? Bem depressa? Volto rapidão. Bem-vindo ao Bosch Car Service. Há 100 anos, uma oficina de primeiro... E aí, Ben? E aí, Ben? Tchau, Ben? E aí, Ben? E aí? E aí, Ben? Tchau, liberdade? E aí? E aí, Ben?